Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes, o canaril do alemão. Tudo bem gente? Pessoal, é preciso fornecer areia para canários aí, né? Todo dia? É preciso você fornecer o grit mineral todos os dias para os seus canários? Tem algum problema? Vou falar com vocês neste vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já aproveita aí e se inscreva no canal para estar ajudando aqui o meu trabalho. Peço humildemente a cada um de vocês para ajudar a divulgar aqui o meu trabalho. Tá bom gente? Ajudar com que o canal continue crescendo, né? E a gente vai nos ajudando aí. Eu de cá ajudando vocês aí e vocês daí me ajudando, né gente? Graças a Deus o canal está crescendo aí, está com mais de 48 mil inscritos. E cada dia vai só crescendo aí, graças a Deus e graças a vocês aí. Tá bom? Sou muito grato a Deus e muito grato a vocês também aí que estão do outro lado aí me ajudando bastante, gente. Tá bom? Divulga aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp que vocês participam. Ajuda a divulgar meu trabalho aí e show de bola, gente. Muito obrigado, tá? De coração mesmo. Gente, a areia, tá? No caso aí o grit mineral, você pode fornecer e deve fornecer diariamente para seus canários. Tá bom? É um produto de grande importância na alimentação dos canários. Seu canário, ele necessita, tá? Todos os canários, todos os pássaros que comem sementes, todas as aves que comem sementes, elas necessitam da areia. No caso dos canários, a gente fornece o grit mineral, que é uma areia completa, misturada ali com vários produtos ali. Fontes de cálcio, fontes de ferro, né? O pessoal mistura muita coisa ali nessa areia para estar facilitando a alimentação dos canários, com que a areia fique mais palatável para ele estar comendo ali, né? E com que enriqueça essa areia. Por isso que chama grit mineral. O grit mineral é o nome de uma areia enriquecida, tá bom? Não é só areia para canários. O grit mineral, ele contém aí, como eu disse, grandes aliados aí na saúde dos canários. O pessoal mistura muito aí, fontes de cálcio, como farinha de ostra, farinha de casca de ovo, osso de silva moído, né? O pessoal, carvão vegetal, argila. O pessoal mistura muita coisa aí que vai ajudar bastante na saúde dos canários. Qual que é a função, gente, do grit mineral, da areia para os canários? Qual que é a importância? Ao comer as sementes, o canário não consegue, porque ele não tem dente, né gente? É óbvio, ele quebra a semente, engole, né? Essa sementinha vai descer pelo esôfago, vai parar no estômago e vai parar na moela. Chegando na moela, gente, ela precisa ser quebrada, tá? Se ela não for quebrada, triturada ali na moela, o seu canário vai ficar com má digestão. A digestão dele vai ficar lenta, podendo ocasionar algum problema no sistema digestivo dele. Então, essa areinha que ele come, ela vai ajudar a triturar este grãozinho quebrado que tá ali na moela do canário. Com os movimentos ali na moela que a moela faz, a areia vai quebrando, vai triturando aquela sementinha que tá ali. Qual que é o benefício? Seu pássaro vai fazer a digestão mais rápido e vai ajudar bastante com que ele não fique com o intestino preso. Os canários ficam com o intestino preso, fezes presas, e vai ajudar bastante aí também na saúde total do canário. Porque um canário que tá comendo, está defecando, normalmente, a saúde dele vai ficar 10, gente. Igual nós seres humanos, quando a gente come, come. E não consegue ir no banheiro, fica ali com o intestino preso, aquele negócio todo, a gente já dá um problema danado. Então, imagina um canário, os pássaros, né? Vocês que moram no interior, não sei se moram na cidade também, que já tiveram oportunidade de comer galinha, né? O pessoal mata galinha ali. Na hora de limpar, você pega a moela da galinha, parte ela ali, né? Dentro da moela ali, você vai encontrar pedrinhas. Às vezes tem pedrinha até grandinha. Essas galinhas caipiras entram, elas engolem, as pedrinhas até consideravam um grãozinho bem grande. Engole aquilo ali, porque ela sabe que ela precisa daquela pedrinha pra tá quebrando a alimentação que ele tá comendo. Pra tá quebrando ali aquelas sementes que ele comeu, ajudar na digestão, né? Ajudar com que esses... com que esses sementes que ele comeu se dissolvam mais facilmente. Com isso, o canário vai ficar com o intestino ali livre, né? Vai tá alimentando normalmente, a alimentação dele vai tá saudável, tranquila, come, é feca, né? E show de bola como tem que ser. Então, por isso que é importantíssimo o grit mineral, tá? Para os seus canários. Eu falo grit mineral, gente, que no caso é areia, mas como eu disse, a areia é enriquecida de vários componentes aí, por isso, de vários minerais, por isso que chama grit mineral, tá? Se você jogar só areia ali no... colocar só areia no comedor ali, o seu canário vai comer, beleza, vai comer, vai tá ajudando da mesma forma. Só que, se você pode fornecer um grit mineral completo, né? Pra tá ajudando ele na alimentação do seu canário, vai ser melhor. Ele vai tá ingerindo fonte de calça, né? O carvão ali vai ajudar também no sistema digestivo dele, evitar ali infecções, argila também ajuda bastante, né? Então, o grit mineral, ele é completo, é uma areia completa, por isso que fala grit mineral, tá? Você pode colocar no comedorzinho ali e deixar direto na gaiola ali, não precisa ficar tirando, não. Deixa ali direto, seu canário vai comer, não vai ter problema nenhum, isso aí ele precisa, ele tem que comer essas pedrinhas ali, esses grãozinhos do grit mineral ali. Tá bom, gente? Agora uma dica aí, nunca, gente, coloque areia no fundo da gaiola, nunca forre o fundo da gaiola, como muitos já fizeram antigamente, eu sei que muitos fizeram e alguns ainda fazem, forrar ali o fundo da gaiola com areia. Seu canário, ele vai estar defecando em cima dessa areia, descendo pro chão, comendo aquilo ali, né? Sujo de fezes, ingerindo fezes, com isso ele pode adquirir uma coxidiose, um ácaro na traqueia, entendeu? Ficar doente, ou uma salmonelose. Então, gente, não coloque areia no fundo da gaiola, coloque num comedouro, igual como se fosse, igual como você coloca as sementes, a alimentação dos seus canários. Coloque num comedouro, longe de poleiro, tá? Do jeito que fica limpinho ali, igual as sementes que você coloca pra ele, ou a farinhada que seja. Beleza, gente? Ah, Valdo, mas os canários que comem farinhada, eles precisam do grit mineral? É importante, gente. O grit mineral na alimentação dos pássaros é importante, mesmo se você fornece só a farinhada, é bom você ter o grit mineral lá como fonte de cálcio, e as pedrinhas ali, eles necessitam, eles estão comendo, já está na vida do canário ali, está na natureza dele, vai ingerir aquilo ali pra ajudar mais, facilitar ali, facilitar mais a digestão dos pássaros. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, gente, de coração. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tchau.